O caminho de 50 quilômetros de trilha que os pilotos percorreram estava repleto de vários obstáculos. Um deles era uma subida íngreme, mas para quem ama o esporte, o que importa é viver cada detalhe que o caminho proporciona. Essa é a segunda edição da meia trilha Marmeleiro Renascença. A primeira edição foi no ano de 2018 e reuniu mais de 150 competidores. Neste ano, além de ser um sucesso, o momento reuniu mais adeptos ao esporte. Para o Demar Sabadim, que é empresário e tem 56 anos e há 10 participa das trilhas, depois de praticar vários esportes, ele se encontrou no motocross. Eu comecei a andar há 10 anos, vou fazer 56 e eu já participei de vários eventos, arrancadão, mais de 10 anos, Jeep Cross, trilha Cross, já assisti a estocar, Fórmula 1 e eu me encontrei, inclusive até já saltei de paraquedas. E onde eu me encontrei foi nas trilhas. Apesar de começar muito tarde, hoje eu sou considerado o velhinho das trilhas, entre os nossos amigos, mas a gente vê uma coisa que é muito pouco comum em outros esportes. Respeito, acompanhamento, ninguém abandona ninguém na trilha. Se alguém sofreu um acidente ou estragou a moto, sempre tem alguém que vai ajudar ou conduz o companheiro de trilha até a sua casa. Então, é um esporte digno. Assim como o Demar, vários integrantes participam há muito tempo do grupo. Outros estão tendo a experiência de uma trilha pela primeira vez. Clessir está treinando há seis meses para participar da trilha e descreve como é o esporte. Olha, no começo é dar uma emoção forte, mas no final o que interessa é que, claro, tudo bem, ninguém se machuca. A equipe que está formando a trilha colabora e sempre estão unidos para ajudar a gente. E chega no final, Deus ajuda e tudo certo. Engana-se quem acha que só os homens participaram da segunda edição da meia trilha Marmeleiro Renascença. No meio de mais de 300 pessoas estava a Jaqueline, participando pela primeira vez do desafio em uma trilha, influenciada pelo marido que ama o esporte. O meu marido sempre gostou de moto e eu sempre acompanhei ele. E fui cada vez gostando mais e já o meu primeiro foi um quadriciclo, na verdade. Aí depois a gente acabou vendendo porque eu engravidei, né? E agora consegui comprar a minha moto. Tem gente que não consegue conter a emoção quando fala do esporte. Eni Antônio dos Santos é presidente do Marmetrilha e sabe muito bem o que é a sensação. Para quem está há anos trilhando isso... Emociona? Emociona, é verdade. O que significa para você tudo isso? Ah, para mim é tudo de bom. É bom, não tem explicação. É uma coisa assim que me emociona. Me emociona mesmo. De ver as pessoas, a integração, a família. Porque a família é a base da sociedade. E a trilha é onde que a família se encontra e se diverte. Isso que é a minha grande recompensa. É ver tantas famílias aqui reunidas. Famílias que há anos que estão sempre nessa caminhada junto com a gente. Amém. 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 Amém.